Música Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um review de gadgets para o blog targethd.net Dessa vez estamos aqui para falar do smartphone HTC Desire A ou Desire A como dizem os mais, enfim os menos incultos aqui Um smartphone que a HTC mandou para review, vamos mostrar esse aparelho em alguns detalhes agora em vídeo para você Antes de mais nada, é um aparelho muito pequeno, um comparativo que a gente fez lá no blog para review Mostra que o tamanho dele é diminuto, não sei se dá para mostrar, mas comparado a palma da minha mão Ele é um aparelho bem pequeno e ainda assim oferece um bom agarre, principalmente para quem precisa digitar Aqui a tela dele, uma tela de tamanho reduzido em virtude das dimensões reduzidas Na parte superior você tem o alto-falante para a escuta das ligações Na parte inferior os botões de comando do Android Android versão com Sense, com o HTC Sense como interface para você utilizar o smartphone E o disco para rolagem de tela, de aplicativos, é o disco para você fazer algumas ações de movimento com o aparelho Na lateral, visão geral da lateral, deixa eu só dar uma comparada com esse aqui Primeira mão vocês vão ver meu novo brinquedinho Samsung Galaxy Pro Eles são de espessuras muito próximas Depois eu vou fazer um review completo desse smartphone, mas o assunto hoje é HTC, certo? Aqui está a visão geral do smartphone, do tamanho dele Aqui se a gente se aproximar tem o botão de controle de volume Nas laterais é um único botão, para cima e para baixo você controla as funções de volume E aqui para baixo o conector do cabo mini USB Na outra lateral não temos nada Ele está limpinho, lisinho Inclusive é um smartphone bem elegante pelo seu acabamento Um acabamento bonito, sabe? Fora que ele é compacto Esse tom aqui meio... como é que eu posso dizer? Esses dois tons prateados, vai Um prateado e outro em preto chumbo Combinaram bem Não é bem prateado isso aqui É um prata meio... Enfim, eu não entendo de cores Aqui na parte de cima A gente tem o conector para fone de ouvido O botão de liga e desliga do aparelho E esse espaço aqui, que é o espaço designado para abrir a tampa do aparelho Quando você precisar colocar o cartão de memória E o cartão micro SIM da sua operadora Ou o seu chip SIM da operadora Ele usa chip SIM convencional Micro SIM quem usa é o iPhone Aqui na parte de baixo não temos nada Temos na verdade o pequeno ponto de microfone aqui A visão traseira, a visão geral da parte traseira do smartphone está aqui Realmente é um produto pequeno e elegante Aqui temos a câmera, o alto-falante O flash LED, câmera Deixa eu buscar aqui nas informações Câmera de 5 megapixels Ela tem foco automático também E aqui na parte inferior apenas a parte de acabamento do produto Vamos lá, vamos O aparelho já está ligado, as manchas de dedo Vou limpar o aparelho para não deixar manchas de dedo na tela Para apresentar um nível bacana O aparelho já está ligado, só fazer o ajuste para destravar a tela E está aqui A interface é a interface Sense Que já vimos em outros smartphones da HTC Muitos já conhecem essa interface de outros carnavais Você pode adicionar widgets na tela toda Ou atalhos de aplicativos Conforme a sua necessidade Vou pegar um atalho aqui Vou pegar um programa E você pode adicionar esse programa Na sua tela Você tem vários widgets aqui que você pode colocar Widgets de notícias, favoritos, e-mails Tem uma interface prática Eu tenho algumas pessoas que são contrárias a essas interfaces que os fabricantes apresentam nos seus produtos Mas essas interfaces tem a vantagem de facilitar a vida dos usuários menos experientes Tem gente que gosta do Android puro E algumas outras pessoas já preferem ter um recurso ou alguma coisa para facilitar a vida do usuário na hora de manusear o telefone A listagem de programas Já vem do modo convencional como vocês conhecem Olha só o Otagaz querendo aparecer no vídeo Vamos continuar assim mesmo com a musiquinha do Otagaz no fundo A parte de calendário Uma coisa que já posso antecipar Que diferente do Galaxy Pro É um calendário bonito que se vê O que mais? Que outro aplicativo? A parte de câmera A câmera dele é como eu disse de 5 megapixels Você usa o joystick para registrar a foto Deixa eu pôr um pouco mais para trás aqui Vamos descartar Vamos tirar mais uma Só para vocês terem uma ideia Agora sim Também tem recursos de filmadora Se você está aqui do lado você pode acionar o vídeo E aí você pode gravar o vídeo Para depois publicar em algum blog ou em algum outro lugar Mas podemos mostrar aqui para vocês do HTC Desire A Ele tem um auxiliar de conexão Tem o recurso de e-mail O serviço de e-mail Que você pode adicionar as contas de e-mail aqui E receber e-mail pelo aparelho É um recurso que eu recomendo Tem gente que prefere o e-mail Porque o e-mail faz a conexão direta Use os dois Veja qual que é o mais adequado para você Outro que é interessante é o relógio de mesa Ele pode mostrar as horas para você Além de Mostrar uma previsão de tempo Quando é necessário Vamos ver as outras opções aqui Opção de alarme, obviamente Cronômetro Contagem regressiva O timer, né Mas nós temos aqui Internet Achei interessante mostrar a parte de navegação de internet para vocês Que é uma das coisas mais procuradas pelos usuários Vamos ver se saiu O target HD.net Ele vai apresentar a versão mobile do blog A digitação dele é mais ou menos confortável Você pode digitar na orientação vertical Quanto na horizontal Ele tem o acelerômetro dele para você girar Para acessar o conteúdo na posição da horizontal Ele oferece uma boa leitura Uma boa visualização Apesar da telinha pequena Tem gente que vai preferir uma tela maior Mas mesmo com uma telinha pequena Ele oferece uma boa visualização Do conteúdo da página Enfim, é isso daí Aqui está o básico do HTC Desire A Que é um smartphone Como é que eu posso dizer Compacto Compacto nos seus recursos Compacto nas suas especificações Deve agradar as moçoilas pelo tamanho E é um aparelho que pode ser uma boa oferta É um aparelho bem interessante para o mercado nacional Para o mercado intermediário nacional De smartphones com sistema operacional Android Se você quiser ver mais desse review Do HTC Desire A É só você visitar o www.targethd.net Para maiores informações Se você quiser seguir o Twitter do blog Targethd.net É só acessar o arroba Target HD E para quem quiser me seguir no Twitter É só acessar o arroba O Eduardo Moreira Um grande abraço para todo mundo E até a próxima E até a próxima